E aí rapaziada do Youtube, beleza? Vou estar postando a música do grupo Samba Livre, Baratina, vamos lá! 1 metro e 66 Olhos negros desconcertantes Queimada do sol, talvez Num sorriso diamante Do nada o papo fluiu E o pouco tempo passou A gente se despediu num apego tão revelador Ela perguntou o meu nome Depois escreveu no livro Entregou seu telefone Para eu te ligar de vez Vai apaixonar talvez, talvez Sabe quando a gente perde toda direção E quando a gente entra em outra dimensão Sabe aquela paz no peito de quase parar E quando a gente sente que pode voar Sabe quando o sol acende para te seguir E quando a nossa imagem quer se colorir Sabe quando o tempo começa a desbaratinar E quando a gente sente que pode voar É o amor despertando, eu sei É o amor que se faz presente Só o amor é capaz de ser Nessa felicidade, na vida da gente É o amor despertando, eu sei É o amor que se faz presente Só o amor é capaz de ser Nessa felicidade, na vida da gente E assim Um metro e sessenta e seis Valeu galera!